Cantora ou atriz Eu acho que eu vou sempre estar transitando Entre esses dois mundos Porque eu amo os dois mundos Mas nesse momento Eu estou fazendo muitas músicas E estou botando isso para fora De uma forma muito pessoal Eu componho Eu canto Eu produzo as minhas próprias músicas Lá no meu computador Mas eu gosto de atuar também Eu acho que é só uma coisa De momento e de fase mesmo Mas por liberdade mesmo E por uma necessidade de expressão Que é 100% minha E uma coisa que é 100% autoral Como as minhas músicas que eu estou fazendo Então nesse momento É o que eu estou me dedicando mais A fazer música mesmo Eu acho que é muito importante De uma coisa que eu estou fazendo Eu acho que é muito importante Legenda Adriana Zanotto